entrevista entrevista Wilson e aí o jogo está atrasado como é que está aí, vai ter ou não vai ter o jogo? vai ter sim, a equipe do Arsenal acabou de chegar, o jogo está previsto para as 10 horas só que como todo mundo é sabedor não tem tolerância, portanto está acontecendo um pouquinho de atraso da equipe do Arsenal, isso não pode acontecer já que a equipe do Arsenal mora dentro do campo a sede do Arsenal é bem dentro do campo mas tudo bem, a equipe chegou e o nosso arco vai dar o jogo sim muito bem, valeu olha o time do Arsenal chegando aí